Simone e Cimara é uma dupla de muitos sucessos que não sai da boca do povo. Atualmente a dupla de irmãs estão separadas, cada uma seguindo o seu rumo. Simone até o momento está seguindo carreira solo, e cumprindo todos os shows da dupla. Mas durante um show em São Paulo, Cimara resolveu fazer uma surpresa pra irmã e todos os fãs da dupla. Cimara pegou todo mundo de surpresa ao invadir o palco e cantar com a irmã Simone. Confiram. Comente o que você achou. Você é fã dessa dupla? Voltamos a qualquer momento com novas notícias dos famosos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo.